Apoio Estrela Casa Decor Boa tarde, boa tarde Três Lagoas, boa tarde meu amigo, minha amiga feriada Pois é, seja muito bem-vindo a essa quinta-feira de feriado nacional Está começando mais um A Casa é Sua, peço licença, estou chegando aí na sua casa Estou chegando no seu ambiente de trabalho, se você assim como eu está trabalhando em feriadão Seja muito bem-vindo, o programa A Casa é Sua está começando pela sua TVCHD, canal 13.1 E estamos chegando também através do Facebook Então pega seu celular, acessa o Facebook, arroba JPNewsMS Tem também a página arroba Cultura e TVC Olha, são duas lives que estão acontecendo simultaneamente em duas páginas de Facebook E TV neste país faz isso só a gente aqui na TVC, viu? Então aproveita, segue, curte, comenta, compartilha, faz essa live chegar para um montão de gente Eu quero seu comentário aqui na live, eu quero saber o que você estava fazendo de gostoso Neste feriadão, que para muita gente é feriado prolongado, né? Estou sabendo, tem muita gente que vai emendar sexta-feira aí com o feriado de quinta Não é meu caso, amanhã sexta-feira tem a Casa é Sua ao vivo também, viu? Ó, interage comigo nas nossas páginas de Facebook Mas pode interagir também pelo nosso WhatsApp Na tela o nosso número de WhatsApp É o 996697152 WhatsApp, você pode mandar áudio, pode mandar selfie, pode mandar vídeo Faz uma videochamada Liga aqui para mim, vamos conversar com a videochamada Neste feriadão, vai ser um prazer Aliás, hoje é feriado, você sabe do que? Dia 21 de abril é dia de Tiradentes Feriado histórico aqui no país, viu? Hoje no Acaso é Sua, quinta-feira é dia do nosso quadro Explicando Direito, vamos falar sobre mercado, empreendedorismo Também é dia de postar foto antiga no seu Instagram, no seu Facebook É dia do nosso quadro, hashtag TBT Mário Verdeiro chega já já aqui em casa, hein? Vamos começar esse programa? Bem gostoso, você na minha companhia ou na sua companhia? Hoje, Explicando Direito, desta semana fala sobre empreendedorismo Afinal de conta, nunca vimos tantos empreendedores surgirem como nos últimos dois anos Isso muito em virtude aí da pandemia, é claro, né? No entanto, por outro lado, um outro ponto acompanha essa realidade A de que muitos desses pequenos empresários não sabem, infelizmente, administrar tão bem Assim, né? Os seus negócios e acabam fechando as portas Por isso, antes de empreender, é necessário entender como evitar o fracasso Por isso, eu recebo aqui em casa hoje, a diretora regional do SEBRAE, Josi Signore Então, sem mais delongas, roda a vinheta! Bom, eu já estou aqui, apostos, ao lado da minha convidada de hoje Como eu já apresentei, Josi Signore Josi, obrigada por ter vindo aqui em casa Sempre muito bem-vinda, sempre muito elegante também Obrigada! Esses convites são ótimos, porque nós podemos falar um pouquinho daquilo que a gente faz todos os dias É verdade, é verdade, Josi, obrigada pelo carinho E, bom, o assunto hoje é com relação a empresas que abriram e que não resistiram Acabaram fechando aí, muitas vezes, antes do seu primeiro aniversário É que a leitura que a gente faz, né, Josi, o mote desse bate-papo É que a gente viu a pandemia, muitas pessoas se afastando, se desligando E fazendo do seu hobby, do seu artesanato, o seu modelo de negócio Só que é aquela história, às vezes aquela pessoa tem um bolo muito bom Pessoas compram aquele bolo, pagam por aquele produto Mas ela é uma boa confeiteira, mas não é uma boa empresária empreendedora, né? O que a gente vê, então, de dificuldade, de gargalos entre esses empreendedores, Josi? Bom, habilidade para venda é o primeiro quesito para o empresário Às vezes ele precisa ter várias habilidades para permanecer no comércio Três Lagoas é um município que nós tivemos um grande aumento de empresas, né? Nós temos hoje 12.290 empresas Entre essas, 75% são meis Então nós temos hoje 6.500 meis Que são confeiteiros, que estão aí como manicure, pedicure No setor da gastronomia Também nós temos vários que estão no setor da moda, né? Do vestuário E os meis, principalmente, que abrem por necessidade Principalmente nesse momento aí que nós tivemos de 2020 até 2022 A pandemia, muitos ficaram desempregados e abriram o seu CNPJ por necessidade Ele precisa se preparar Ele precisa ser um bom vendedor Ele precisa comprar bem o seu produto E se ele comprar bem por um preço bom Ele pode fazer uma boa venda Mas o que nós vemos também no comércio Além de não ter algumas habilidades É não se preparar para abrir o seu negócio É não ter o planejamento É não fazer um estudo prévio É não buscar as orientações Isso faz com que o fechamento das empresas Sejam mais rápidos também Porque se eu abro o meu negócio Eu não me preparei para abrir Eu não tenho todas as orientações Será que eu vou permanecer muito tempo no mercado? O cliente me vê como um bom empresário Como um comércio de necessidade Eu vou lá sempre que preciso daquele produto? Porque muitos estão vendendo o mesmo produto Então você tem que ter um diferencial, Tati Isso é importante E você acha que enxergar o diferencial é um gargalo? Ou ainda as grandes dificuldades estão ali concentradas no básico? É não separar o dinheiro da pessoa física, da jurídica? É não entender quanto custa para manter a empresa de porta aberta? É o básico ou é o diferencial? Eu acredito que olhar de forma estratégica é o diferencial Mas se ele está tomado todos os dias no operacional Às vezes o MEI, o micro empresário individual é apenas uma pessoa Talvez ele um filho, ele a esposa Ele mais alguém, um funcionário E aí ele fica no operacional E ele esquece às vezes de ouvir atentamente o cliente De fazer uma abordagem Se o produto está adequado Se ele teve qualidade na entrega Às vezes é delivery Ele precisa ter uma entrega adequada Então eu acredito que em algum momento Você tem que parar Fazer um curso Ouvir uma palestra Buscar informações para agregar no seu negócio Algo diferente do seu concorrente Josi, você falou que quase a metade do total de empresas Que temos aqui em Três Lagoas São MEI Sim Um pouco mais de 6 mil o número que você citou 6.500 Nós temos 38% entre os 12 mil CNPJs 38% a mais de MEIs É um número bem expressivo Muito expressivo Desse total aí Todos eles são atuantes, estão ativos Ou muitos já encerraram suas atividades Mas mantém o MEI aberto Temos 6.500 MEIs ativos hoje Nossa, bastante Ativos E ocorre de a pessoa fechar o negócio E manter o MEI? Ocorre E aí ele precisa dar baixa nessa empresa E eu queria deixar assim Essa possibilidade Para quem está nos ouvindo Se você é MEI O SEBRAE Ele tanto orienta Ele capacita Ele traz os cursos Palestras semanais Sobre obrigatoriedades do MEI Benefícios Mas ele também Ele faz a declaração anual Ele faz o fechamento Se você precisar Nossa, é praticamente o serviço de um contador Todo um trabalho de um contador No primeiro ano O SEBRAE faz E se ele precisar E se ele precisar de um contador Ele ainda tem a anuência da gratuidade No seu primeiro ano Nossa, é uma série de benefícios Tem muitos benefícios Acontece que o MEI Precisa se ver como empresário A partir do momento que eu sou empresário Eu tenho obrigações Eu me preparo para abrir a empresa Eu tenho a minha documentação certinha Eu tenho o meu CNPJ vigente Eu faço a minha declaração anual Eu tiro as minhas guias mensais no SEBRAE E tudo isso ajuda o MEI A manter o score também No banco atual Então ele precisa ter um pagamento Sempre em dia com o fornecedor Se ele der um cheque Ele precisa manter aquele pagamento Porque muitas das vezes O que faz o MEI não ter acesso a crédito São essas falhas Que na correria do dia a dia Ele deixa de fazer A sua obrigatoriedade E não ter acesso a crédito Não injetar um pouco mais No seu negócio Com equipamento novo Com algo que faria diferença Para o negócio Também é algo que pode ocorrer No fechamento da empresa Josi, você citando isso Eu até me recordo De uma campanha do SEBRAE Nem estava na pauta Mas eu lembrei Quero colocar esse assunto aqui O Compre do Pequeno Ainda existe essa fomentação? Todos os anos Nós trabalhamos O Compre do Pequeno A valorização do comércio local E nós trabalhamos Junto com a Associação Comercial Junto com a Age Junto com a Brasel Nós trabalhamos Visitando o comércio Todos os nossos agentes Nós temos Dentro do SEBRAE Chama SEBRAE na sua empresa Nós temos uma visita Em todas as empresas De Três Lagoas Seja ela MEI EPP ME E nós colocamos o selo De porta em porta Compre do comércio local De porta em porta Nós visitamos Quase 12 mil empresas aqui Todas que estão abertas Lojas físicas E buscamos Informar Dos cursos Que nós temos Das oportunidades De negócio Seja Sessão de negócio Rodadas de negócio Semana do MEI O Empretec Nós levamos Essas informações Por esses agentes José Você falando de cursos Tem algum no radar Algum por agora Olha Por esses dias não Mas o mês de maio Nós temos A semana do MEI Que bacana Nós fazemos O dia do crédito Nós levamos As instituições financeiras Lá para o SEBRAE Eles fazem Atendimento O dia todo Eles falam Da carteira Que está lá Para ofertar crédito Nós fazemos Todos os dias Um tema Então logo Nós estaremos Anunciando Então logo Você tem um compromisso Aqui na casa É sua Para trazer essa agenda E vamos falar De muitas opções Para os microempresários Maravilha Josi Muito obrigada Foi um prazer Te receber aqui Espero que você Venha em breve Para a gente levar Essa prestação de serviço Para o pessoal de casa Agradeço E você que está Nos ouvindo Às vezes o SEBRAE Fica longe da sua casa A Prefeitura Municipal Também Tem a sala Do empreendedor Também atende o MEI Com todos aqui Tudo o que ele precisar Com todas as informações Abrindo Fechando a empresa Declaração anual Tudo ali Com os materiais Que nós entregamos Com capacitados Prontamente atendendo Maravilha Josi Obrigada Um beijo para você Boa semana Bom feriado Obrigada Bom feriado para todos Bom vamos fazer uma pausa Bem rapidinha Na volta tem Mari Verdun Com hashtag TBT Fica por aí A vida não te dá garantias Por isso você deve estar seguro A conquista seguros está mais de uma década no ramo Com produtos, serviços e profissionais altamente qualificados Que adaptam as suas necessidades A conquista seguros oferece seguro de vida, residencial, empresarial, de automóveis, agrícola e rural Com grande atuação em diversos estados A conquista seguros trabalha com transparência através de um atendimento personalizado Conquista seguros Realizando e protegendo suas conquistas Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com Van Jamelo Há mais de 18 anos no setor Oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias Van Jamelo Fone Watts 67-2104-3571 Cresce 3199-MS Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte O Hospital Cacemi de Três Lagoas Traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor Uma revolução para a saúde de nossa cidade São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração Através de um diagnóstico completo e muito preciso Qualidade e segurança para você E o melhor é aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos convênios e particular Mais informações ligue no 3919-1190 Quinta-feira, feriado, dia de Tiradentes E pois é, a gente está no mês de abril e o hashtag TBT dessa semana Vai relembrar carnaval, quem diria carnaval em pleno abril Boa tarde, amiga Mari, seja bem-vinda Pois é, amiga, muito boa tarde Boa tarde a toda a nossa audiência Quem diria, né? Depois da Páscoa O que uma pandemia não faz Depois da Páscoa Mas olha, sabe o que eu entendo? Porque assim, eu acho que esse pessoal que trabalha no mundo do carnaval Eles trabalham o ano todo Então, quando aconteceu o último carnaval que foi em 2020 Acredito que eles trabalharam em 2019 o ano todo E aí teve 2020 Pensando que a pandemia não seria tão longa, né? Ficaram 2020 trabalhando o ano todo Para que chegasse 2021, tivesse carnaval E não teve, né? Por conta da pandemia Só que está todo esse trabalho parado, né? Esse ano ainda Esse ano não Ainda estamos na pandemia Ainda temos uma pandemia aí, claro Bem amenizada Mas Prorrogou um pouquinho mais Prorrogou um pouquinho Só mais um pouquinho É um ano, depois alguns meses Mas vai sair Vai sair E tem muita gente que aguarda pelo carnaval, né? Porque quando a gente fala de Principalmente, que é o tema do TBT de hoje Os desfiles das grandes escolas de samba A gente está falando de grandes comunidades De grandes capitais, né? São Paulo e Rio principalmente E olha, eu tenho minha torcida ali para a Gaviões da Fiel Porque eu sou corintiana de mão cheia Com certeza Com certeza eu também Aliás, a Gaviões vai desfilar esse ano Meu Deus do céu Eu sou tão assídua, né? Olha, eu sou do time assim Que tenho vontade de ir num desfile De prestigiar De prestigiar o evento Mas assim, eu não sei Como que está as apurações Como que Quem que vai Ainda mais pós pandemia Ou dentro de pandemia Eu não sei como que está As escolas que foram rebaixadas Na última edição E que não vão desfilar esse ano Tomei por fora Mas ó O hashtag TBT Não é para falar do que a gente vai ver Para falar do que nós já vimos até aqui Para relembrar Inclusive, miga Mari Podia ter trazido foto de carnaval Para a gente mostrar hoje Sua Pulando carnaval Você gosta de pular carnaval? Ah, eu gosto Mas acho que eu não tenho quase Acho que eu não tenho quase foto Olha, faz tempo que eu não pulo carnaval, hein? É, eu também Muito tempo Acho que os que eu mais pulava era matinê Quando eu era menor de idade Eu não posso nem falar quando eu era pequena Porque eu nunca cresci Então vamos começar esse TBT, miga Mari O bom é que você mesmo se zoa, né? Eu adoro isso Mas vamos começar O bullying aqui Vamos começar Só contextualizando o pessoal de casa A hashtag TBT de hoje Vai falar dos anos 2019, 2020 As escolas de samba vencedoras Vencedoras Rio, São Paulo Rio, São Paulo Vamos começar por 2019? Vamos começar então E 2019 Estou aqui com a minha colinha, gente Em 2019, lá em São Paulo Mancha Verde foi a grande campeã Do carnaval 2019, né? E foi o primeiro título da escola, Tati Pois é Mancha Verde que aí Honrada pelos palmeirenses de plantão A porcada, né? Como dizem Foi a primeira vez no ano de 2019 Que a Mancha Verde conseguiu se eleger aí Como campeã no desfile das escolas de samba Primeiro título da escola Depois, uma outra curiosidade, Omari É que as escolas vai e vem Acadêmicos do Tucuruvi Naquele ano de 2019 Foram rebaixadas 2020 não desfilaram Desfilaram Ainda tem isso, né? Pois é Achei que era só em jogo de futebol Que tinha o rebaixamento Mas escola de samba também E no Rio? Só pra terminar a Mancha Verde O enredo dela foi o simbolismo Resgatando a luta pelos direitos dos negros E das mulheres Poxa, baita tema, hein? Baita tema, amiga Mas simbora, então Vamos lá pro Rio de Janeiro Em 2019 também Que a Mangueira foi a grande campeã Mangueira também Vem de uma maravilhosa história, né? De muitos bons títulos Quem é fã ali do Rio Sabe que a Mangueira sempre Acaba levando um título pra casa Não muito raro todos os anos É verdade, amiga E olha só O enredo dela em 2019 Apostou sobre a história Pra ninar gente grande Pois é E só pra contextualizar esse enredo Tem um pontinho ali Um pezinho na política A escola recontou a história do Brasil A partir de heróis negros e índios Muito parecido também com o que a gente viu Na escola paulista, né? Pois é A viúva de Marielle Franco Aquela vereadora do partido do PSOL Que foi morta em março do ano anterior De 2019 Também desfilou na última ala E aí toda a representatividade Do grande enredo Que a escola lançou mão Olha só, gente Bacana Não é só um carnaval Não é só um desfile Tem toda uma história E um enredo E uma bandeira, né? E uma bandeira É verdade, amiga Ainda no Rio de Janeiro Mas só que em 2020 Que foi o último carnaval aí Que nós tivemos Saudades Viradouro foi a grande campeã E olha só, amiga Ela apostou na União da Ilha No Estácio de Sá Que foram rebaixadas Viradora de Alma Lavada Homenageou as ganhadeiras de Itapuã E aí uma outra curiosidade Que depois de 23 anos Sem ganhar um título Viradora finalmente ganhou o título em 2020 23 anos de jejum Quase a nossa idade Nossa, é verdade Porque a gente tem 23, 24, né? É, a gente tem isso daí De carteira cidade 23 anos de jejum E aí a outra curiosidade União da Ilha e Estácio de Sá Foram as duas escolas rebaixadas Isso, isso que eu falei Eu falei primeiro as rebaixadas Depois que a gente foi falar do enredo Mas agora pra finalizar Vamos falar de Águia de Ouro Que foi, sim, a campeã Lá em 2020 também Em São Paulo Em São Paulo Em São Paulo Escola paulista E o enredo dela Era o poder do saber Se saber é poder E quem sabe faz a hora Não espera acontecer Olha, tem uma música sim Você sabe, né? Tem, tem uma música E eu acho que isso é muito importante Eu acho que esse enredo cabe a todos Tipo assim, a gente sabe que cada escola de samba Tem a sua torcida Por exemplo, a Gaviões, igual a gente fala Mas esse do saber, né? Engloba tudo Engloba a educação Família Engloba os ensinamentos Da cultura Então eu acho bacana Esse enredo aí Verdade Ô, miga Mari Só outra curiosidade Se no ano de 2019 Mancha Verde ganhou pela primeira vez em São Paulo Em 2020, a gente está citando aí a Águia de Ouro Também campeã pela primeira vez na história dela Que bacana, né? E aí a escola mostrou, como você bem disse A evolução do conhecimento humano Da idade da pedra A esperança nos robôs, né? Aquele futuro E aí teve até um carro sobre a bomba atômica Que levou integrantes da comunidade japonesa E lembrou a história de Hiroshima Um túnel do tempo Um túnel do tempo Um TBT Exatamente Um hashtag TBT Estou curiosa pelos temas de 2022 Eu também, amiga E assim Eu acho que além de nós que estamos aqui Que não vamos participar, né? Desses desfiles Mas o pessoal que trabalha Eu estava vendo uma reportagem No cujo tem Paola Oliveira Que é madrinha de escola de samba, né? E eu imagino o quanto eles ensaiam Para isso acontecer, né? Eu lembro Eu falando no mundo de TV Mundo de desfile também, né? A gente sabe que tudo pode acontecer Principalmente no ao vivo Mas eu lembro de um carnaval Não sei se foi 2020 ou 2019 Que aconteceu alguns acidentes Lembram que teve pessoas que se machucou Caiu do carro alegórico Então assim, eu acho que Esse papel de representar o carnaval Começa desde as pessoas que estão lá Assim, por exemplo Com certeza Fazendo A costureira que faz as fantasias Isso, amiga Aquele trabalhador que vai empurrar o carro alegórico Se der algum BO As pessoas que não aparecem no TV Exatamente É uma baita responsabilidade Maravilha, amiga Mari Excelente feriado para você Para você também Vai curtir o carnaval de casa Eu também Eu também Quero aproveitar para ver os enredos E te espero aqui segunda-feira Com babazes Com babazes Eu tenho certeza que alguma fofoca de carnaval Você vai trazer, né? Com certeza Vai rolar, né? Com certeza Eu estou aguardando Algum beijo Algum namoro novo Algum BO de desfile Ai, você falando de namoro novo Você sabe que Michel Telói e a Thaís Versoosa Começaram num carnaval, né? Espero contar Assim eles conheceram o carnaval Olha, não sabia também um TBT Amiga Mari Te espero segunda-feira Beijo para você Bom feriado Bom final de semana A casa sua vai ficando por aqui Mas antes Beijo Super especial Para o pessoal da loja Estrela Casa Decor A loja que veste a minha casa de feriado Está fechada Mas amanhã, sexta-feira É dia de bater ponto Então passa lá Está na rua João Silva Número 929 No bairro Lapa Vou ficando por aqui Mas amanhã é sexta E tem a casa sua Então eu te espero A partir da uma da tarde Beijo Vamos dar tchau juntas? Um, dois, três Beijo Tchau A casa é sua Apoio Estrela Casa Decor